Olá, meus amores! Tudo bem, gente? Como vocês estão? Sou eu, a Justinei de Braga, aqui do canal Ateliê Astajubaby. Gente, como eu prometi hoje no vídeo, eu vou passar pra vocês as dicas dos meus pincéis filete. Vou mostrar pra vocês os meus pincéis filete, tá? Gente, não repara que estão todos sujinhos. O único que não tá sujo é esse, porque eu comprei ele ontem, tá? Porque o meu já tava muito, muito, muito velhinho, aí eu comprei esse aqui, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês e a utilidade deles, tá? Eu amo os pincéis da Condor. Eu tenho esse, Condor 422 número 000. Tenho o 422 número 00. E tenho também o 422 número 0. Qual a diferença? O tamanho das cerdas. Eu acho que tá dando pra vocês verem aí, ó. Na sequência, um tem uma cerda menor que o outro. E esse aqui são pincéis Line. Ou seja, eles têm a cerda bem comprida. Eu amo esses pincéis. Eu tenho esse da Tigre, gente. Esse aqui é do Tempo do Runca. Esse aqui é o 308 número 0. Ele é curtinho, ó. Pincel filete curto. Tenho esse da Tigre também, que eu gosto, que é o 440 3 barra 0 da Tigre. Ele também é a cerda mediano, né? Tenho esses dois aqui da Castelo. Esse aqui é o 000C508. Ele é bem curtinho, ó. E tenho esse aqui mais grosso. Esse aqui é o C524 número 4. Esse aqui já é pra traços grossos, como acabamento de barrado falso. E tenho esse que eu ganhei da minha amiga Pri Cangerano. Esse... Olha o tamanho dessa cerda, gente. Olha isso. Ele é maravilhoso. É o da Keramik 323 número 1, tá? Daí eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer uma demonstração aqui. Vou ver se eu consigo passar pra vocês de uma forma que vocês entendam. Pra que que serve? Porque um tem a cerda maior, um tem a cerda menor, outro tem a cerda mais grossinha. Ó. Vou começar por esse aqui das cerdas grossinhas. Que é esse aqui, ó. Eu tenho o número 4 e tenho o número 6. Mas eu vou mostrar pra vocês no número 4. Ele... Vou passar numa... Pra vocês verem... Sabe aquele esbarrado falso que eu faço? Eu sempre uso esse aqui pra fazer aquele detalhe, sabe? Assim, ó. Aquele detalhe nos barrados que eu faço de movimento, ó. Olha só. E você trabalha sempre com o pincel em pé e apoiado a ponta. Nesse caso aqui, eu já posso deitar um pouquinho a ponta do meu pincel. Já posso pressionar um pouquinho. Porque eu quero grossa. Ó. Tá vendo? Eu quero um contorno grosso no meu barrado. E agora? Agora, eu vou usar esse aqui. Pra que que eu uso esse? Comprido desse jeito. Sabe aqueles matinhos que você faz? Aqueles fiozinhos em meio às flores, arranjo de flores, frutas? É esse aqui, ó. Você faz isso, ó. É com esse aqui, ó. Que eu faço. São traços longos, tá? Então, eu uso esse da Keramique pra traços longos. Esse aqui também dá certo pra traços longos. O 422 número 0. Ó. Vamos supor que eu vou contornar uma roupinha da Minnie, de um bichinho. Ó. Traços longos, tá vendo? E sempre trabalhando com a ponta do pincel. Carrega com bastante tinta, ó. E faz o contorno nas roupinhas. Só que, pra você fazer o contorno na roupinha, é necessário que você também dilua um pouquinho da tinta. Ou no aquarela silk, ou no soro fisiológico. Ó. Porque vai ficar muito melhor de você manusear o pincel. Gente, eu tô ensinando pra vocês de uma forma bem simples pra vocês entenderem. Sem técnica, sem linguagem de técnica. Eu não entendo nada dessas coisas, tá? Ó. Tá vendo? Olha a diferença. Ó. Vamos supor que aqui é uma manga, ó. É uma roupinha que eu tô contornando, ó. Tá vendo? Olha só. Como é diferente. Aí, você vai fazer aqueles desenhinhos, ó. Aqueles traçadinhos de costura. Tá vendo? Serve tudo com esse aqui. 4, 2, 2, número 0. Ah, Ju, mas eu tenho que ter todos? Não, pelo menos um mais comprido, um menor, entendeu? E um mediano. Esse aqui é a mesma coisa desse. Esses tigres dois, esses dois aqui, é a mesma coisa. Pra que que eu uso ele? Olho. Ó. Entendeu? Aqui é só um olho pra vocês verem. Quando é um cilhozinho curtinho, você vai usar esse. Ou, então, o 4, 2, 2, número 0, 0, 0. Aí, você pode usar esse, ó. Pra olho. Fazer contorno de olho, tá vendo? Ó. Contorno de olho de bebê. É a mesma coisa, gente. Não muda. Vou fazer a de conta aqui, que aqui é um olho de bebê. Você vem aqui, ó. Bem delicadinho. E faz sempre uma curvinha. Tá vendo? Não pode ficar assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Não pode ficar um cílio assim, ó. Gente, nem a Emília tem esses cílios, viu? Tem que ter cuidado. Tem que sempre fazer cílios com uma curvaturinha. Tá bom? Esse aqui, ó. É o 0, 0. Ele também serve pra olho. Você pode usar esses três. Aí, vai depender do tamanho do trabalho que você tá fazendo. Ó. Tá? Fazer traços. Ó. Pontilhados. Todos esses aqui serve. E esse aqui também, esse menorzinho. Ele é mais indicado ainda para coisinhas mais sutis. Ó. Sobrancelhas. Olhos. Ó. Tá? Olha esse aqui, quer ver, ó? Aqui é uma pálpebra. Aqui é a parte de baixo do olho. Ó. Se você quer mais grossinho. Entenderam? Pra narizinho. Esse aqui é maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo fazer um narizinho aqui pra vocês. Ó. Pra narizinho também. Né? Porque aqui você vai fazer aquela partezinha de cima do nariz. Né? Então, gente. São esses pincéis que eu uso pra fazer contorninhos. Esse meu nariz aqui tá parecendo um não sei nem o que. Vamos lá. Vamos destruir ele. Que isso aqui não é o nariz. Então, são esses pincéis filetes. Vai dar a adaptação de cada um de vocês. Quanto mais longo tiver a cerda, pra traços mais longos. Quanto menor for a cerda, pra traços menores. Menores, como olhinho, nariz, boquinha. Será que eu consigo fazer uma boquinha aqui? Não consigo nada. Eu sou péssima em desenho. Eu não sei desenhar, gente. Perdão. Tá bom? Então, essa é a dica, ó. De filetes que eu uso pra vocês. O mais usado mesmo, que eu uso muito, 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 são esses aqui. Os 422. É os que eu mais uso mesmo. Que não pode faltar no meu estojinho de pincéis. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um beijo da Ju e até o próximo vídeo.